...de autoria de da SQNJ, para dar início a esse nosso evento, gostaria de convidar o conselheiro presidente Maltoni, para fazer uma fala de abertura. Obrigado. ... Saudar, a nossa querida SQNJ, que é a nossa... é a principal aqui. Adriano Dotto e Soele Perício. Antes de passar, eu acabei de ver o livro apodrapado, mas eu estou vendo o livro aqui, porque, quando eu estava vendo esse livro, eu li a página 79, mas eu gostaria de rapidamente iniciar, abrindo este livro na página 79. E a galera se inscreveu. Um rápido parágrafo para o senhor e a senhora. Esse modelo permite que o debate sobre o aprimoramento da qualidade do ensino possa se relacionar à realidade de cada escola, com abertura para a gestão democrática, pluralismo e liberdade do ensino. Todavia, a arquitetura, para alcançar o padrão mínimo de qualidade, não está dissociada do investimento público. e, como já requisado, são necessários parâmetros para alcançar a metodologia de cálculo mais adequada. Eu destaquei este parágrafo e a obra da nossa querida Maestro, para dizer que é exatamente essa a questão fundamental. um país que não se desenvolve sem investimento na educação, em todas as dimensões. a finalidade do Estado, que é um bem comum, um desenvolvimento integral das pessoas, não se alcança a finalidade do Estado se não houver um investimento pesado, prioritário na educação. Mas, mais do que isso, não há desenvolvimento também econômico em qualquer país sem investimento na educação. E, aqui, nós temos que separar. Quero aqui tomar o tempo. Desenvolvimento na educação, investimento na educação, significa desenvolvimento humano, que não se confunde com o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico é uma questão antinética. O desenvolvimento humano é investimento nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas. e, obviamente, que essa questão se completa, ao meu entender, com a qualificação do Estado Democrático de Direito. Porque o Estado Democrático de Direito, obviamente, pressupõe uma série de elementos. Mas a qualificação do Estado Democrático de Direito está intimamente ligada à democratização do saber. Sem democratização do conhecimento, não há democracia qualificada. o Estado Democrático de Direito. Então, rapidamente, para não tomar o tempo dos senhores, na minha opinião, é um orgulho para o Tribunal de Contas poder ver nos nossos quadros uma pessoa preocupada com essa temática, a temática da educação. E, por isso, eu, que peço um compromisso, fiz questão de esperar o início desse evento para valorizar a iniciativa da Taessas, que além de uma funcionária qualificada do nosso Tribunal de Contas, que se dedica ao Tribunal de Contas, não ao Tribunal de Contas em si, mas no sentido de construir uma instituição que, de fato, tem algo a oferecer para a sociedade paulistana. E, obviamente, que essa qualificação profissional se complexa com essa obra. Parabéns a essa, sucesso, e que venham muitas outras que eu tenho certeza que virá. Parabéns. Dando continuidade, chamo agora o conselheiro Maurício Faria para fazer uma fala aqui para a gente. Boa noite a todos, a todas. Boa noite. 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 com qualidade na educação. A DAETS tem tido um papel fundamental, o conselheiro do ator nosso presidente já enalteceu isso, na auditoria do tribunal, inclusive nós tivemos ontem uma ação de auditoria precursora, inovadora, que foi a ida a campo de 32 duplas de auditores, que visitaram 64 escolas municipais, essas escolas foram selecionadas enquanto uma base amostral para fazer verificações sobre vários aspectos, especialmente sobre o uso da tecnologia das escolas, tablet, sala de aula digital, eficácia ou não da internet. Então é uma experiência nova, é a primeira experiência nossa nesse campo, a ida para a auditoria em loco, verificando então situações, se no caso da educação, verificando além das condições materiais, físicas das escolas, procurando observar indícios relacionados com aprendizado, que é o maior desafio hoje, depois da pandemia no Brasil. Então, eu tenho dito que no município de São Paulo há uma oportunidade e um grande desafio, que é o seguinte, o município de São Paulo, ao contrário do que acontece com outros entes federativos, ele tem tido uma expansão de receitas extraordinária. O município de São Paulo tem um fortalecimento de receitas, um volume de receitas extraordinário. E até há uma pressão, eu sou o relator da educação entre os conselheiros, há até uma pressão para que a Secretaria da Educação cumpra o mínimo constitucional, muitas vezes pressionada pelo volume de recursos que tem que gastar. Então, é um paradoxo, porque a realidade brasileira tradicional é de escassez de recursos para a educação. E no município de São Paulo nós temos uma exuberância de recursos. E isso, então, coloca uma grande oportunidade, uma grande oportunidade. Ou seja, é um gasto consistente, é um gasto importante, é um gasto elevado. Nós podemos ter avanços na educação pública no município de São Paulo, rompendo uma realidade de avanços apenas moleculares, avanços apenas limitados. Então, eu vou ver com muita atenção, eu tenho muita satisfação de estar aqui. Eu queria explicar, expliquei a Daés, que hoje eu estou com uma circunstância pessoal, que é o seguinte, a minha filha, que vive no Canadá, está no Brasil, chegou agora nesses dias, e hoje é aniversário do meu neto, filho dela. Em função de pandemia, de uma série de fatores, eu fiquei sem poder ter um contato mais estreito pessoal com ela, com o meu neto, e hoje, então, é aniversário dele, e eu vou ter que dar uma atenção a isso. Mas eu gostaria muito de poder ficar aqui, eu espero que a Daés compreenda essa circunstância pessoal, que é excepcional e que não depende da minha vontade, mas eu parabenizo, vou ler com atenção, parabenizo todo o trabalho da Daés voltado para a educação e para a gestão da educação, que é a questão fundamental, a meu ver, além das diretrizes, porque nós temos no município o seguinte, de um modo geral, na Secretaria da Educação, as diretrizes gerais estão formuladas já há algum tempo com um certo padrão de qualidade. O desafio é que essas diretrizes se efetivem na rede, nas escolas, e então o desafio da gestão é um desafio essencial e decisivo. Então, parabéns, Daés. E te peço, então, que entenda a minha circunstância pessoal, mas eu, de coração, vou estar aqui, vou continuar aqui. Então, meus parabéns. Obrigado. Nós agradecemos as falas dos senhores conselheiros e agora comporremos a mesa que fará as discussões desta noite. Em primeiro lugar, gostaria de chamar a professora Ana Carla Bliascheriene, diretora-presidente da Escola de Contas. Chamo também, por favor, Suellen Benício, pesquisadora e professora da escola. Adriano Alves Dotto, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo. E, por fim, com todo o destaque, eu convido a homenageada da S. Kenia Jala Bonfim, autora, advogada, auditora de controle externo. Aplausos. 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 Para fazer uma apresentação inicial, com a palavra da S. Bonfim. Agora foi, não é? Foi. Boa noite a todos, a todas e a todos. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Estou muito feliz por estar aqui hoje, ver todos vocês aqui hoje comigo. Eu preciso agradecer também ao Tribunal, à Escola de Contas, o pessoal de TI, o pessoal da S.A., o gabinete do conselheiro Eduardo Tuma, todo mundo que me ajudou a estar aqui hoje, a Rê, ao Fred, que, ao longo do dia, me ajudaram muito para a gente poder fazer esse evento aqui hoje. Preciso agradecer também aos colegas aqui de mesa. Obrigada por terem aceitado esse convite para estarem aqui hoje. Professora Suelen, professora Ana Carla, meu querido colega Adriano Dotto. É uma honra estar aqui com vocês hoje e poder, então, ouvi-los a partir das suas experiências, vivências, trajetórias sobre as perspectivas da educação no país. Bom, falando um pouco sobre o livro, cujo título é O Custo da Educação Pública no Brasil, uma visão contemporânea sobre investimento e qualidade, no qual eu tive a oportunidade de falar sobre o custo aluno qualidade, que é uma metodologia que não é nova, tem sido objeto de intensos debates e discussões, mas, no entanto, só foi recentemente, no ano de 2020, inserido no arranjo constitucional, mas pendente de regulamentação, dois anos depois e ainda segue pendente de regulamentação. Mas, antes de falar para vocês o conceito do custo aluno qualidade, porque eu sei que é um tema que não está próximo das pessoas, é um conceito que não está próximo das pessoas, antes de falar sobre esse assunto, eu queria trazer a questão do investimento, do montante do investimento, porque, sim, se discute se não seria um investimento suficiente. E, para São Paulo, sim, como o conselheiro Maurício Faria falou, para São Paulo temos um montante suficiente. No entanto, o problema aqui, claramente, é gestão. Mas, quando a gente fala do Brasil, nas diferenças regionais, nas desigualdades regionais que nós temos, é preciso, sim, mais investimento. Tanto por isso, a nova lei do Fundeb, trouxe a questão do aumento da complementação, sob a responsabilidade da União, em 13 pontos percentuais, até 2026. Isso é um indicativo de que precisava-se, sim, de mais investimento na educação. No entanto, esse investimento, ele não pode estar dissociado da qualidade da educação. Esse investimento, ele precisa ter parâmetros para que nós cheguemos a uma educação de qualidade. E é isso que propõe o CAC. O CAC é uma metodologia que parte das necessidades efetivas de cada escola para se chegar ao valor que deve ser investido por ano, por aluno. Porque o que acontece hoje? Como se dá um investimento hoje? Boa noite, conselheiro Eduardo Tuma. Gostaria de registrar aqui a presença do conselheiro. Obrigada pela presença. Acabei me perdendo a metodologia. A metodologia do CAC, ele parte das necessidades efetivas da escola para se chegar ao valor ano por aluno. Porque, como é feito hoje, a partir de uma disposição de um montante orçamentário, o critério geral de repasse é por meio do número de matrículas. E o que o CAC propõe é justamente a inversão da lógica do financiamento nesse sentido. A gente primeiro identifica quais são as necessidades, quais são os insumos necessários, para depois se chegar ao valor total, ao valor que deve ser investido para cada aluno. E é por isso que eu achei essa metodologia tão interessante. Porque ela foca, de fato, em dizer para o gestor como e onde aplicar esses recursos. De dar essa informação, de orientar nesse sentido, de ser, então, um apoio para o gestor público na definição de prioridades, na composição desses custos. O CAC, ele privilegia a formação, treinamento continuado, valorização profissional, valorização salarial dos profissionais da educação, infraestrutura escolar, com bibliotecas, as salas digitais, laboratórios de informática, quadra poliesportiva. Além disso, a questão do vestuário, da oferta de material didático, da alimentação dos alunos. O CAC busca organizar e precificar tudo isso para que possamos chegar, de fato, a um gasto com qualidade. Então, essa metodologia, eu sou uma entusiasta da metodologia, claramente, por isso, quis me debruçar sobre o assunto, por isso, também quis compartilhar esse conhecimento sobre o assunto, para que nós tenhamos mais elementos para discutir a educação de qualidade no país. Eu sei que nós não podemos nos furtar a dizer as questões mais complexas, o tema é complexo, existem dificuldades, existem limitações, nós não podemos esquecer dessa questão, mas é preciso qualificar o debate sobre esse assunto. infelizmente, o que se tem visto é apenas uma vinculação do CAC à infraestrutura escolar e não é esse o propósito, não é se tornar um mero indicador de infraestrutura, não é se tornar uma equação matemática, uma concepção minimalista de listagem de temas. A ideia do CAC não é essa. A ideia do CAC é pensar gestão, valorização, é qualificar os professores, é pensar também na questão de dar condições aos professores, de indicar o número de alunos adequados por turma, que é uma dificuldade do professor com salas superlotadas, ele não consegue dar uma atenção, acompanhar, dar um direcionamento de acordo com o convívio, com o contexto, com a vivência de cada aluno, que nós sabemos que cada um deles tem uma história diferente e que o papel do professor também é individualizar e acompanhar esses alunos. Mas aí, então, já caminhando aqui para o final dessa minha fala inicial, a meu ver, a discussão do CAC, uma gestão mais eficiente, uma equalização das oportunidades educacionais e a manutenção de um montante de investimento adequado e satisfatório na educação, são os alicerces fundamentais para que cheguemos a um padrão de qualidade da educação do Brasil. Muito obrigada pela atenção de todos. Valdir, perdão, só queria registrar a presença do professor José Maurício Conte. Muito obrigada. Está tudo certo, Daz. Está aqui, tirando todo do sequência aqui, com a palavra a diretora-presidente, Ana Carla Bliascheriene. Boa noite a todos. Um cumprimento especial ao conselheiro Eduardo Tuma, ao conselheiro João, que precisou sair, ao conselheiro Maurício Faria, ao meu queridíssimo amigo e irmão, o professor Maurício Conte, colega da Universidade de São Paulo, do direito financeiro. Temos aí uma grande estrada juntos. Cumprimento a todos e todas que aqui estão e, de uma forma muito especial, à autora da IES, aos colegas de mesa, que dividem esse momento conosco. Da IES, eu vou dividir minha fala em dois papéis muito distintos. Um institucional, como diretora da escola. Então, em nome da escola, ele aqui está pessoalmente, pode falar por si só, mas já tinha me pedido, professora, na sua fala, destaque o orgulho desta escola, dessa presidência da escola, em ter uma auditora, ao final de um ciclo, de um ano de gestão do conselheiro, lançando um livro aqui. Antes de mais nada, para nós aqui na escola, é uma honra você ter escolhido este local para lançar o seu livro. Você poderia ter feito em qualquer outro lugar. O tema é relevante, é importante, teria qualquer outro lugar que aceitaria e você escolheu essa escola. Então, em nome do conselheiro Tuma, que me pediu que eu trouxesse esse abraço, e aqui está aqui, eu digo para você que, institucionalmente, para nós é uma grande honra. O conselheiro Tuma, quando eu assumi a função aqui na escola, ele me falou muito claramente, professora, a escola tem três públicos alvos muito claros. E nessa prioridade, os auditores desse tribunal, os jurisdicionados e a sociedade civil. Abra os braços e as portas da escola aos auditores para o que eles precisarem. Acho que cumpri a missão, conselheiro. Temos um auditor aqui, está lançando um livro, por enquanto, muito bem. Ele é sempre assim, é sempre no outro dia, você tem que dar a prova dos nove. Então, para nós, é uma alegria muito grande. E, como professora, o outro aspecto, que pesquisa a educação básica, que orienta trabalhos nessa área, ver se seu livro é realmente algo que enche a gente de alegria. Ver uma auditora, com a experiência que você tem, no trabalho que você faz, admirada pelos pares, pelos colegas, mas também pelos conselheiros e por todos que trabalham com o tema, se dedicar a esse tema. É extremamente relevante. E, sobre esse tema, como alguém que pesquisa, o seu livro me inspirou algumas curiosidades. A começar pelo título. Não sei se foi intencional, mas você juntou duas palavras que são motivo de muita disputa acadêmica, custo e investimento. Como se não fosse possível que essas palavras convivessem harmonicamente num mesmo espaço de discurso quando se fala de políticas públicas. E você teve a felicidade de, não só no título, mas também no percurso que você faz no livro, de fazer com que essas duas palavras se unam num só caminho à qualidade do ensino. Nesse sentido, há um livro clássico que é amado por uns e odiado por outros, que é o custo dos direitos. E, nesse livro, se coloca que todo e qualquer direito custa o Estado, aquela famosa divisão de primeira geração, segunda geração, terceira geração, que os de primeira geração não teriam custos. Esse autor, ele coloca claramente que todo direito gera custo, mesmo para a infraestrutura estatal, você traz um livro de união do que é custo e do que é investimento. Falando em números, há estudos, e o Instituto Ayrton Senna trabalha bastante com a educação, é uma boa fonte para quem gosta do tema, que coloca que para cada real aplicado na educação, revertemos R$ 10,00 para a sociedade. Há outros estudos que apontam outros valores, três reais e oitenta centavos, já vi estudos que apontam seis, apontam cinco, enfim. Não importa a base. O que é claro entre essas metodologias de cálculo é que investir em educação gera, reverte, riqueza para a sociedade. E a riqueza aqui, ela é num sentido muito amplo, seja riqueza econômica, seja riqueza no sentido cultural, emocional, social e aprofundamento democrático. E quando a gente está falando de custo da educação, investimento na educação, olhando pelo olhar estrito da legislação, despesa pública, não é, professor Conte? A gente que é do direito financeiro, quando a gente pensa despesa pública na educação, imediatamente a gente tem de pensar em qualidade da entrega. Qual que é o produto que se entrega e o quão transformador foi aquele produto na sociedade? Seja desde um saneamento básico, asfaltamento de uma rua, uma bolsa auxílio para alguém que está em situação de fome, mas em educação, quando a gente fala qual que é o impacto daquela despesa pública, é muito maior do que qualquer impacto econômico, como bem colocado pelo conselheiro João Antônio. É a transformação na vida das pessoas que gera a transformação na sociedade. Na hora que a gente vai pensar em qualidade, a gente precisa de cânon, a gente precisa de medida, a gente precisa de indicador, a gente precisa de padrão e a gente precisa de tempo de medição. Os cânons, eles não podem ser usados como a meta a ser alcançada em um ano, mas em etapas de desenvolvimento e em educação, isso é tão claro na política, no plano nacional de educação, que ele claramente prevê etapas onde você alcança determinados patamares e alcançando esses patamares se entende que o dinheiro foi adequadamente aplicado e se entende que essa despesa pública de fato impactou, transformou aquela realidade social. E a Dayesse, ela traz no livro dela um ponto essencial do CAC, eu também gosto do CAC, eu sou da turma que gosta dele, sou da turma das fãs, as caquetes, as fãs do CAC. Tem problemas com qualquer indicador, como qualquer cânon, mas entendo que ele hoje, ele é mais adequado para a análise dessa realidade. E como alguém que gosta do CAC, eu gostei muito da sua abordagem que é a necessidade da escola. E quando a gente fala da necessidade da escola, a gente tem de pensar no papel da escola. Quando a gente pensa necessidade da escola, papel da escola, não importa se é uma escola de governo como essa que estamos, não importa se é uma escola de ensino básico, fundamental, de ensino médio, não importa se é uma universidade, não importa se é um curso profissionalizante. quando pensamos em necessidade da escola, a base disso é qual que é o papel da escola. E pensar o papel da escola no desenvolvimento acadêmico, no desenvolvimento social e no desenvolvimento emocional do educando, principalmente quando estamos falando de formação de pessoas no ensino básico para a vida, formando cidadãos, não só profissionais, mas formando cidadãos. Então, Daesse, o seu livro, ele mostra aquela ponte, a pedra de toque entre a palavra custo e a palavra investimento. E quem é essa ponte que tira essa quebra de expectativa entre duas palavras que parecem antagônicas e não são? A gestão eficiente. A gestão eficiente é aquilo que une custo a investimento. Porque uma gestão ineficiente transforma a despesa pública em custo para o cidadão. Uma gestão eficiente, ela vai transformar a despesa pública no investimento da sociedade no cidadão. Então, o seu livro traz essa ponte que conecta desde o título custo a investimento, transformando a gestão na pedra de toque que transforma uma palavra na outra. E trazendo o estudo de uma metodologia que certamente pode ser melhorada, será melhorada, mas para que a metodologia melhore, ela precisa ser aplicada adequadamente. e você demonstra que essa aplicação ainda é insuficiente porque está visualizando apenas um aspecto. E aí eu encerro a minha fala dizendo que, nesse sentido, a produção de um projeto político-pedagógico da base para o topo, de um projeto político-pedagógico que não seja simplesmente um olhar burocrático da gestão da escola, mas que seja um diagnóstico da realidade na base, que envolve a comunidade, professores, funcionários, alunos, pais, associação de bairro, que envolvendo essa comunidade produz um desenho de escola do DVC e gera uma transparência social e um controle social do que ocorre naquela ambiência escolar, modifica a forma de gestão da escola. Modificando a forma de gestão da escola, qualifica as entregas. Qualificando as entregas, facilita a aplicação do CAC. Facilitando a aplicação do CAC, alcança aquilo que os tribunais de contas diariamente lutam para que aconteça. Melhora nos indicadores das políticas ano a ano. Auditoria a auditoria. De julgamento de contas a julgamento de contas. Assim, Daés, é uma honra muito grande para essa escola e para essa casa ter uma auditora do seu status, da sua qualidade profissional, da sua respeitabilidade, se dedicando a isso. Meus parabéns. Obrigado, professora. Dando continuidade, convido a Suelen Benício, pesquisadora da escola, para dar sua contribuição. Oi, oi. O que é que... Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. Quero agradecer o convite da Daés para compor essa mesa e prestigiar esse momento importante para ela e importante para o debate no campo da política pública de educação. Todo o espaço onde a gente possa ampliar de forma crítica a discussão sobre política pública na educação e sobre o gasto na educação é sempre um lugar de muito valor, de muita importância. A Daés ocupa um lugar que é um lugar importante porque ela é auditora de um tribunal de contas. Essa é uma discussão que a gente vê pouco ser feita nesse espaço acadêmico que ela ocupa. É um debate que a gente vê mais presente entre educadores, faculdades de educação, sociólogos, cientistas políticos e é legal quando as pessoas no campo do direito e no campo das auditorias, dos trabalhos de controle também se apropriam desse debate e dão o seu olhar porque a discussão sobre a produção da política educacional é uma produção multidisciplinar. É importante que todo mundo possa se juntar nessa perspectiva multidisciplinar com muitos olhares para que a gente possa aprofundar esse debate. Então, fica aqui já meu agradecimento e meus parabéns à Daesse. Eu tenho muito interesse nesse tema, a Daesse sabe disso. Eu estou aqui na escola há quatro anos, vou fazer cinco anos e tenho fomentado esse debate justamente sobre essa perspectiva nos cursos e nas formações aqui da escola. Então, eu sou mestre em políticas públicas e minha área de pesquisa é justamente política educacional e o debate sobre qualidade da educação. E desde a minha chegada aqui, eu tenho discutido tanto a questão dos indicadores para pensar os indicadores de qualidade de educação sobre uma chave que é uma chave para além dos testes e das avaliações externas em larga escala. Essa é uma dimensão do debate, mas não é a única dimensão do debate e aí é nesse lugar que eu me encontro com a Daesse para discutir a questão de olhar para a discussão de qualidade sobre outras perspectivas e aí a produção do CAC e do CAC é um lugar que nos une numa perspectiva de debate. Então, esse lugar me toca tanto do ponto de vista da pesquisadora como da professora na escola de contas. E o financiamento da educação acabou sendo também esse lugar de discussão porque não dá para discutir qualidade de educação sem discutir o recurso. Então, de uma forma de indireta, eu acabei me enveredando também pelo debate sobre financiamento da educação porque não tinha como fazer essa discussão sobre qualidade de educação sem discutir os recursos e como que os recursos chegam nesse espaço de produção de política pública. Uma coisa que eu acho importante e aí todos vocês foram falando desde as falas dos conselheiros é a ideia de pensar o que é qualidade de educação. Porque é um consenso quem aqui é contra a qualidade de educação? Todo mundo aqui é a favor da qualidade de educação todo mundo aqui quer aprimorar a educação em termos de qualidade mas será que todo mundo aqui concebe qualidade de educação sob a mesma perspectiva? Então, tem um texto que eu gosto muito que é do Ingita que ele vai falar justamente sobre isso a qualidade do discurso a qualidade da educação e o discurso sobre qualidade e ele vai falar justamente sobre a ideia de como qualidade é um conceito que foi galgando espaço nos debates em torno da educação justamente pela sua polissemia porque muitos significados cabem no conceito de qualidade e muitas vezes a gente despolitiza o debate em torno da qualidade numa busca de uma técnica que se sobreponha e que de alguma forma conduza a gente a uma produção num lugar mais neutro de posicionamento e não existe neutralidade nessa conversa então eu acho que o mais do que discutir como o CAQ ou se o CAQ ou o CAQ vai ser implementado é discutir o significado político da defesa do custo aluno qualidade então como a Daiese bem colocou na sua fala hoje a gente e isso foi importante por um determinado momento em função das políticas de financiamento via fundos tanto o FUNDEF quanto o FUNDEB é um grande roteio a gente brinca então como que é a distribuição do recurso hoje pensando a questão dos fundos é óbvio que a gente sabe que o financiamento da educação não se dá só pela perspectiva dos fundos existem outros recursos mas os fundos são importantes então você tem um volume X dividido por um número de alunos a ser atendido e aí você cria um valor mínimo comum certo agora se esse valor mínimo comum ele é capaz de custear a educação que a gente almeja dar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes é outros 500 então o desafio que o CAC se propõe a fazer e vem fazendo desde o início dos anos 2000 então a gente tem um conjunto de pesquisadores trabalhando isso desde o início dos anos 2000 é justamente pensar qual é o custo da educação que a gente quer dar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes para que a gente possa então saber quanto que ela custa e possa fazer o investimento devido né então o livro da DAES fica aí a educação comprem porque ela destrincha de forma bastante eficiente e muito brilhante as questões técnicas né em relação ao que seria esse custo aluno qualidade é o custo aluno qualidade inicial e o custo aluno qualidade Suelen qual que é a diferença a diferença é que a gente vive num Brasil tão desigual tão desigual né a gente sempre fala do Brasil diverso mas a gente tem que lembrar que o Brasil diverso é sobretudo um Brasil desigual também né então hoje a gente tem realidades muito diferentes em termos de matéria educacional no Brasil então falar de educação básica na cidade de São Paulo é uma coisa falar de educação básica em outras cidades mais pobres tanto do estado quanto né do nosso Brasil a fora é uma outra realidade então a gente está falando de escola sem saneamento escola sem banheiro sem água potável e isso não é trivial a gente tem mais da metade das escolas no Brasil que não tem acesso à internet eu não estou nem falando da banda larga isso pós pandemia então o caqui seria esse momento de equiparar as escolas em termos nacionais colocar todo mundo numa mesma página então a gente pega um mínimo e coloca todo mundo numa mesma página para aí a partir daí a gente dá um passo que seja um passo numa perspectiva mais equânime para todo o território nacional porque a gente está falando de um padrão mínimo em termos de política nacional o FUNDEF e o FUNDEB foram importantes em relação a isso e o valor mínimo aluno no ano nessa perspectiva ampliou mesmo acesso e a possibilidade de universalização da educação principalmente naquilo que a gente no que toca o ensino fundamental mas a gente tem outros desafios então aqui eu queria que a gente pensasse não só na questão técnica mas sobretudo no significado político que a defesa do custo aluno qualidade traz para a gente que é a ideia justamente do que a professora colocou do qual é o objetivo da nossa educação então a qualidade em relação ao que depende o que você quer que educação que você quer para que você quer aí a gente vai ver qual que é essa qualidade então a gente precisa politizar esse debate né então a gente tem tido uma tradição ou tem visto nos últimos anos um debate muito muito travestido de elementos técnicos quantitativos essa ideia de que sobre números e fatos não argumenta né que a gente sabe em termos acadêmicos que não é bem assim né é e que os dados quantitativos são tão enviesados como qualquer outro dado e que todas as metodologias tem seu recorte e seu posicionamento não há produção do conhecimento neutra né a gente sabe disso então acho que é importante a gente retomar isso e como a Daés coloca no livro dela né essa ideia de defender uma qualidade da educação que produza uma realidade menos desigual né mais equânime e que a gente possa de fato fazer com que todas as crianças e adolescentes no Brasil tenham acesso a um equipamento né de qualidade e a um processo de ensino de qualidade e para isso a gente precisa de dinheiro né a gente sabe que o dinheiro não resolve tudo que é importante a gestão mas sem o dinheiro a gente também não consegue fazer então é importante a gente pensar nisso pensar sobre essa ótica do investimento e só para vocês terem um dado de quem que a gente está falando a gente está falando de mais de 40 milhões de crianças e adolescentes que passam 200 dias letivos na escola por no mínimo 12 anos das suas vidas então eu brinco que discutir política educacional é um lugar muito muito diferente de qualquer outro campo de produção de política pública porque você está falando de uma política pública que vai atender um determinado público por 12 anos consecutivos no mínimo 200 dias por ano olha o lugar de produção e de ação do Estado então a gente tem que pensar muito bem no que a gente quer com isso né e eu acho que esse lugar dessa discussão do financiamento e pensar a qualidade atrelado a essa ideia de custo investimento e debater o que é o CAC a gente está nesse desafio como o Daés falou né o CAC é uma discussão que já vem desde o início dos anos 2000 a gente tem um conjunto de pesquisadores fazendo esse trabalho já há bastante tempo em 2014 a gente normatizou o CAC porque o PNE é uma lei e teoricamente a gente está bem atrasado porque era para ele estar implementado desde 2017 né a gente tem uma produção inclusive da AES apresenta isso em relação ao grupo de trabalho que foi produzido para discutir isso porque já havia uma discussão uma produção do Conselho Nacional de Educação a gente não só não avançou como inclusive anulou o parecer do Conselho Nacional de Educação em 2019 por uma falsa polêmica uma vez que os documentos convergem e depois da emenda constitucional 108 de 2020 a gente estabeleceu que daqui no ano que vem 2023 quando a gente implementar o VAR a gente tem que usar o CAC e a gente precisa avançar né então qual como vai ser o desenho do CAC não vai começar do zero porque a gente tem um escopo mas a gente precisa aprofundar esse debate e nesse sentido da AES dar sua contribuição de forma brilhante com essa produção então quero só agradecer a oportunidade de estar aqui e a possibilidade dessa troca com essa não só com a auditora mas com a pesquisadora né que está aqui na nossa mesa então muito obrigada Obrigado Suelen registro a presença do secretário-geral Ricardo Panato dessa vez eu fui mais rápido você foi mais rápido Valdir dessa vez e finalmente eu passo a palavra para o auditor de controle externo Adriano Alves Dotto Boa noite primeiramente falar mais uma vez agora em público orgulho que nós também auditores sentimos por ter você ocupando o seu tempo com educação estudando educação se interessando pela educação e principalmente pensando um pouquinho na redução de desigualdades na educação pública porque esse é um ponto fundamental a ser discutido e nós como auditores temos que nos preocupar com isso sim primeiramente também eu queria já demonstrar orgulho e a sua coerência essa mesa como você compôs a diversidade dela a diversidade é uma bandeira mesmo mas a gente percebe nas atitudes na prática então também fico muito satisfeito ver essa composição tão plural que você deu à mesa agora o que nós combinamos ah está longe desculpa é falta de de hábito agora vou me voltar a vocês acho que vai ficar mais fácil perdão o que nós combinamos é que eu falaria das perspectivas da educação mas como auditor um auditor da área da educação eu queria já dizer que a gente vai entrar em assuntos um pouco delicados até tinha colocado aqui no celular que ia falar para eu não me perder não era nem para mas era para eu não me perder mas eu vou arriscar eu vou aqui de memória falar de alguns pontos que acho que a fluência vai ajudar são importantíssimos aqui no nosso trabalho de auditor na área da educação então como foi que eu pensei primeiramente eu quero deixar claro que estou otimista quanto ao nosso trabalho na auditoria recentemente fiquei muito mais otimista com as perspectivas do nosso trabalho como auditores na área da educação e também com toda todo histórico o caminho que vem sendo feito pela educação institucional a da ES brilhantemente colocou no livro toda história ela fez uma perspectiva histórica desde do Brasil colonial até hoje e a gente percebe que uma característica que permeia toda a nossa educação ao longo do tempo é a desigualdade só que eu consigo ver avanços nós aqui já estamos no consenso que o CAC e o CAC são avanços inquestionáveis também teve a questão da lógica por fundos fundef depois fundeb para educação então eu estou otimista quanto a isso agora só que eu vou ter que fazer vou ter que fechar como belo auditor a gente precisa fechar o escopo então vou falar da educação no município de São Paulo aqui já foi dito em matéria de recursos o município de São Paulo na área de educação principalmente ele é diferente dos outros municípios mas como auditor também eu não posso aceitar assim ano após ano tudo precisa de uma atualização então não posso aceitar de pronto que não temos problemas quanto a recursos e parece que sim mas ano após ano nós temos uma obrigação de fazermos auditoria para checar se a situação continua dessa forma gestão gestão a gente pode pensar assim e aí que eu queria entrar no nosso papel de auditor porque houve uma discussão até de vez em quando ela volta quando entrei aqui que me assustou um pouco porque tenho anos de experiência em auditoria que era o seguinte qual o papel do auditor na área de educação olhar a parte formal se os documentos estão certos prestação de contas tudo isso é consenso nós temos agora a nossa atribuição condicional ela nos permite entrar na escola pensar um pouquinho além pensar em gestão na área de educação pensar até na parte pedagógica claro se nós estivermos devidamente qualificados inclusive eu queria até dizer eu esqueci de comentar mas é muito legal ter uma pessoa de educação básica aqui na mesa isso ela não disse mas é isso também é muito bacana porque é isso a gente está falando no fundo disso da escola e aí para não ficar dando muitos exemplos e tudo eu resolvi pegar só um ponto que a gente viu ao longo dos anos na nossa auditoria e aí eu quero fazer um parênteses vou fazer várias algumas citações ao longo daqui mas não são por acaso não são privilegiando também essa diversidade que nós temos mas eu não fui escolher a diversidade eu preparei o que eu ia falar e quando eu olhei todas as citações eram muito diversas então primeiramente eu queria eu acho que todas as vezes que eu falar sobre educação lembrar da nossa colega Bárbara Pop que foi a principal responsável aqui no Tribunal de Contas por essa virada no enfoque que a gente dava para a educação para a auditoria na educação que enfoque era esse? um enfoque mais dentro da escola menos só com secretaria ou via documentos e mais dentro da escola e se eu falei da Bárbara eu não posso deixar de falar da Silvia que acabou se tornando uma grande amiga porque principalmente a gente se aproximou por causa do engajamento dela na área da educação então qual é a minha grande tese que eu gostaria de passar aqui como único recado aqui para a gente que vai ter uma série de desdobramentos é o seguinte a gente como auditor na área da educação eu acho que toda a educação a gente precisa ouvir a ponta isso é uma coisa que a gente observou nas escolas na SME nas DREs e na auditoria quem a gente eu acho que a gente para muito no professor a gente olha toda a estrutura de educação a gente fala bastante de educação mas a gente não olha tanto o aluno quando a gente vai falar pode parecer polêmico isso mas vou dar exemplos com a visão do auditor para mostrar que não há polêmica nenhuma nisso ninguém está mais próximo do que o aluno do que o professor isso daí é claro e faz parte e aí o exemplo que eu quero dar é do programa do PVE programa de escolas que a gente fez e o que a gente observou era claro e aí tinha um olhar da Bárbara muito aguçado a gente ia para as escolas aplicava precisamos ouvir os alunos então precisamos saber ouvir os alunos escutar o auditor ele ouve já está no nome na etimologia do nome dele e como a gente ia ouvir então a gente já foi para as escolas com o seguinte receio aluno é analfabeto escola pública municipal de ensino fundamental aluno é analfabeto é o que a gente ouve no senso comum que eles são analfabetos então tivemos toda uma preocupação em elaborar um questionário o mais mastigado possível o mais fácil possível mas com várias questões e quando a gente foi aplicar a gente aplicou para mais de 2 mil alunos o questionário ao longo dos anos a gente encontrou um aluno com dificuldade para entender o que estava lá primeiro porque tinha significado para ele ele fez um esforço para entender o que estava lá para interpretar a gente fez uma apresentação a gente disse quem a gente era a gente mostrou porque dizem também há um certo receio de que o aluno não vai nos ouvir e nos ouviram era do interesse deles teve significado e eles leram e o único aluno que teve dificuldade era claramente disléxico ele estava trocando as letras era um sintoma de dislexia isso nos ajuda a deixar mais otimistas e aí uma das questões esse é o grande exemplo que a gente quer dar a gente colocava para os professores uma lista um hall de 25 30 itens para eles assinalarem quais eles achavam os mais problemáticos na escola e também um hall para os alunos e a gente olhou só para dar um exemplo foram várias divergências uma delas foi banheiros a gente colocou lá banheiros condições dos banheiros você citou muito bem pouquíssimos professores citaram como um problema quase todos os alunos citaram como um problema e o que a gente fazia a gente rodava a escola e o que a gente percebeu os banheiros dos professores com recursos deles não eram recursos públicos eram a gente chegou a encontrar banheiro de shopping né Silvia em algumas escolas e o dos alunos não então quando eu falo em ouvir é isso será que o professor para aquele ponto específico estava ouvindo o aluno sabia as necessidades dele e aí indo um pouco para recursos a gente voltou a dizer escolas recentemente e a gente viu em algumas escolas banheiros lindíssimos 12 alunos reformados claro não estou falando de todas as escolas havia escolas que colocavam um aluno sim como uma prioridade e a gente percebeu qual era a diferença alteração na norma do PTRF né então isso já já tem mudado claro como auditor novamente ao longo dos anos nós vamos lá fazer auditorias verificar como esses recursos são utilizados mas é intencionável já a melhoria na escola porque a escola teve mais autonomia os gestores não todos mas os gestores conseguiram fazer mais e aí ouvindo mais os alunos né então quando a gente fala também de ouvir mais os alunos tem também uma norma que traz o o gremio estudante o incentivo a formação de o gremio estudante e aí nós como auditores eu brinco bastante com o avelar como um auditor lá da educação também que ser auditor é muito simples você escolhe o critério vai a campo vê a situação confronta e chega a sua conclusão é simples assim só que se você não conseguiu o o conhecer o objeto você não vai escolher os critérios corretos você não vai ter sensibilidade para ver a situação e você não vai chegar a conclusões corretas e isso é o grande problema da auditoria chegar a conclusões erradas equivocadas reforçar um problema ou então não chegar ao problema onde já então o que eu queria dizer para vocês aí citando um outro autor que eu gosto muito que é o Jailton de Souza Silva ele é enfim um intelectual com uma trajetória bem diferente aqui para os padrões brasileiros e ele dizia o seguinte na tese dele de doutorado a classe média não conhece as necessidades das pessoas para quem ela formula políticas públicas eu acho que isso nós temos que ter em mente vamos conhecer de verdade vamos nos colocar naquela posição vamos nos colocar no lugar do outro e nós como auditores tecnicamente vamos fazer isso dá para fazer tem a Zeni Basp elas trazem uma série de normas para a gente tem inclusive na ISAI 100 tem ali no item 41 ela fala bem claramente que o nosso trabalho mesmo como a gente deve agir como a gente deve se portar para conhecer de fato o objeto e para aí sim conseguir contribuir com a educação que a gente pode sim contribuir com a educação desde que a gente a gente tenha humildade de simplesmente seguir as nossas cartilhas as nossas as nossas formações e tem empatia suficiente para conhecer a realidade que tem a realidade que a gente pretende verificar eventualmente melhorar e aí eu queria fazer uma outra citação quase que irônica mas não é a gente tem que tomar muito cuidado para não ser o geógrafo do sexto planeta do pequeno príncipe que era um geógrafo que ele ficava ali sentado esperando que os exploradores conhecessem a realidade eles traziam a realidade ele ia questionar todas as características da pessoa que trazia para depois saber se acreditava ou não para fazer aquele mapa a gente pode a gente pode ir a campo a gente pode ser o geógrafo que vai a campo como o Jair Wilson que eu acabei de citar é ele é um geógrafo e também humildade é fundamental porque como um outro autor que eu gostaria de citar e para mim ele é o maior intelectual estudioso da educação brasileira que é o Alexandro de Souza diz a rede municipal que tem um milhão de estudantes e a gente não pode esquecer um milhão de estudantes é fundamental ouvir os estudantes e como parte do nosso objeto é claro não como todo mas a rede tem uma potência impressionante então se nós vamos entrar em um lugar tão potente como esse nós temos que entrar com muita humildade e com muita seriedade para podermos fazer diferença e contribuir com a diminuição da desigualdade da educação pública mais uma vez muito obrigado DS pelo convite é um grande orgulho estar aqui num momento tão especial como esse muito obrigado obrigado Adriano gostaríamos de registrar e agradecer a presença do Ricardo Ferreira Santos chefe de gabinete do Dr. Maurício Faria e vou chamar a nossa autora aqui para o púlpido para fazer o seu pronunciamento final Oi gente mais uma vez cometi um agafo no começo eu não agradecia a Chicon e ao Carrion por todo o apoio que me deu agradecer a todo mundo mas tinha esquecido de agradecer você muito obrigada agradeço também a presença de todos Panato Ricardo professor mais uma vez vejo aqui colegas de colégio de Salvador colegas de faculdade de Salvador colegas da vida de Salvador então eu estou muito feliz claro também meus colegas queridos aqui do Tribunal de Contas muito feliz mesmo da presença de vocês e os vizinhos também estão ali obrigada só para registrar colega também do mestrado obrigada só para registrar aqui a presença de todos vocês estou muito feliz bom eu trouxe aqui minha cola para ler porque eu sei já estou emocionada eu sei que eu vou me emocionar já então eu preferi trazer escrito eu queria começar esse discurso no encerramento com a frase de Nelson Mandela que é a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo e ao pensar em todas as crianças que dependem da educação pública e no impacto que uma educação de qualidade pode gerar em uma família e em uma comunidade é impossível não querer fazer a diferença de alguma forma nesse campo e não se preocupar com a educação pública desse país e a educação é uma política pública que por conta do cenário de extrema desigualdade que vivemos precisa estar associada a tantas outras saúde saneamento básico combate à violência assistência social programas de distribuição de renda combate ao desemprego são inúmeros os fatores que implicam no fracasso ou no sucesso da educação de uma criança e como alguns de vocês sabem a educação mudou a minha vida mudou a vida da minha família a educação trouxe aquela menina da periferia de Salvador para esse púlpito para esse momento e para esse discurso hoje na minha cabeça passa um filme com um final feliz graças a Deus foram muitas as dificuldades as quedas o preconceito o racismo morar de favor morar em casa de família como a gente dizia dormir em quartos de empregada para poder concluir a minha educação não querer sucumbir não poder sucumbir sobre a responsabilidade de mudar um caminho mudar o curso da trajetória de uma família eu cheguei até aqui mas quantos meninos e meninas ficaram para trás eu sou muito grata aos professores que me impulsionaram eu fui aluna da Soele aos livros a bolsa de estudos que foi determinante na minha história reside em mim a gratidão o agradecimento e também o dever de honrar os meus pais a minha mãe Jussara que é o ser humano mais incrível que eu conheço a meu pai Luiz que embora não se ligue a mim por laço sanguíneo me conheceu me escolheu me criou e me guiou dizendo que o único caminho possível era educação meus pais são professores de escola pública na rede municipal de ensino de Salvador e eu cresci vendo duas pessoas extremamente engajadas em mudar a realidade daquelas pessoas não só crianças mas também jovens e adultos com programas que eles se engajavam para educação de mulheres negras e programas voltados para estimular o esporte e afastar os jovens das drogas eu tenho muita admiração pelos dois queria que estivessem comigo aqui hoje eu sei que eles estão em pensamento em energia em axé eu queria aproveitar esse momento para registrar também a minha admiração aos bons profissionais da educação que com amor dedicação e muito profissionalismo educam as crianças desse país não podemos nos esquecer que o direito à educação é direito fundamental vinculado à dignidade da pessoa humana voltado para o desenvolvimento completo da pessoa em termos sociais culturais morais de exercício da cidadania objetivando sua inserção no mercado de trabalho evolução econômica e que ao fim proporcione a redução das desigualdades sociais a educação é direito de todos e como prevê a constituição é também dever do estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade então fica aqui o meu convite para que todos nós tenhamos o compromisso de levantar a bandeira da construção de uma educação pública de qualidade e como diria o meu orientador professor José Renato Nalini que por motivo de saúde não pôde estar aqui hoje é preciso que haja uma aliança solidária e que sejam dadas vez e voz a educação não existe alternativa se quisermos sobreviver como Brasil como democracia e como estado de direito e para finalizar parafraseando Martin Luther King em seu discurso do dia 28 de agosto de 1963 onde ele fala para cerca de 250 mil pessoas sobre o seu sonho de ver uma sociedade em que todos seriam iguais sem distinção de cor e raça ele dizia I have a dream eu tenho um sonho e esse discurso me emociona muito eu também tenho esse sonho de igualdade que tem em um dos seus pilares uma educação de qualidade para todos eu tenho um sonho a oferta de educação pública de qualidade a todas as crianças desse país e principalmente as pobres e negras que tem na educação o único caminho para mudar suas vidas e de suas famílias muito obrigada a todos a todos e Gente, agora é a hora do coquetel, vamos comer, vamos beber Não é?